Música 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 Mantenha! Mantenha! E vem! Como que é a bola, Didi? Agora sim! Mantenha! Mas o que? dieses muqueira, cemitério, de MC nós se diverte E aonde vocês estão? Patarenha da linke! pera 되어 cemitério, de MC nós se diverte e aonde vocês estão... Patarenha da linke professor Um, 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 um Não briguei, se matei Não briguei, se matei Rimas em três, dois Vou matar o jacaré albino e o leão dessa savana Porque a rima já inflama, cês não é cara bacana É o jacaré albino, cê sabe que eu degolo É engraçado, hoje o jacaré vai vir a polo Puta que pariu, é só não convinar minha vida É isso que cê faz, como vem honra na batida Vai dominar a savana, cê é um ignorante Eu domino usando o eco, pele de rinoceronte Vai servir de lente-lente, aqui no seu pisado Escolhe-se quem tá na bolsa, na sola do sapato Então eu entendi, mano, você sentiu o baque Pílula vermelha, eu obtei a liberdade Eu vou mudar os palcos grandes, fazendo o hip hop Cê sabe que eu demoto nesse free O jacaré, o pino, vai andar nos trajes É hoje que cê vai ter uma jaqueta de lalá e outra de mimimi Outra de mimimi, outra de blá 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 Ele acha que é bom, o leão vê que rimar É engraçado, eu tô no instante Você é o leão, toma cuidado com o cemitério de elefante É de elefante, mas calma, causa o seu fim Eu vou lá no elefante só pra colher meu marfim Cemitério de elefante, eu mando a rima e eles gritam Hoje eu provo que esse mamute não ressuscita É com isso que eu tô fazendo meu verso Você tá ligado, parceiro, que agora cê não é eficaz Você fala de mimimi até de bá blá blá Essa é a diferença, essa dupla faz, essa dupla faz A leite é trincheira, mas pense que é o coliseu Você tá ligado que nós é gangue e rataria Se eu sou o leão, eu vim lá da terra de Esparta Então hoje cê espera o tripo de salvageria Boa, 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 Aí, plateia, se você está em um terceiro round, já vem levantando a sua mão pra cima, certo? Não tem mais delonguinhas, vamos, levanta a mão. Passa a loura, tá gostoso e recado. Na moral, levanta a mão. E aí, 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 assim, ó. Não sinto falar que a favela abri seu cundo girão, tiveram mesmo pra tacar Não dá pulo, mas vai te ver, e aí, 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 e aí Já que a gente hoje está na trincheira, você vai atender um pouco sobre a guerra Pra mim você vai virar semente porque hoje eu vou se plantar nessa terra Mas essa mente é foda, sei que ela não vai dar fruta Hoje só vou escutar os seus gritos Vários lados, fico só na cú Mano, eu vou te deixar de luto Cê tá ligado que agora eu te falo Que eu sou pistada, eu fumo a no charuto Observando a passagem da quebra Essa é a capita, sabe ficar de tinta em bebra Você vai virar um animal que vai correr rastejando Dentro do solo do meu quintal É, novamente falo nada com nada Por isso que essa aqui é a parada É engraçado, eu vou ter que pôr no celular Nada é de parra passeada Então entenda essa fita, meu mano Você falou de guerra e de luto É engraçado, porque eu tava na guerra E não era dos canudos Então, entenda essa fita, meu mano Porque agora a rima já aperta É engraçado, guerra e luto Quando eu uso, rodas e armas Eu também não tava na guerra dos canudos É aprovisação Eu tava na guerra fria e quente Era o sangue do inimigo nas minhas mãos Você consegue entender? Cê tá ligado que eu sei improvisado Eu já tinha matado 500 homens Quando você ainda tava no saco É engraçado, você quer falar de idade Simples isso que se apela Nossa batalha não se trombou E não foi a quinta quera Você falou de arma, de mente fria Agora a rima, mas cê não viu Até porque meu sangue não é quente Meu sangue é frio Isso não é questão de idade Meu mano, sabe que eu subo no ringue Eu conheço crianças que tem 32 E homens que tem 15 Isso não determina nada Cê tá entendendo que é sua vivência Que faz você ser quem você é Mostrando fluência em sua clarença É engraçado Criança de 15 e homens de 32 Ao contrário É claro que essa verdade é que não sou coisa Ele quer falar sobre idade Por isso que agora eu aborço É engraçado sobre idade Só que cê não cabe falar do aborto Mas eu não quero falar do aborto E nem de idade Você fica puto Eu só quero ensinar pra você Que ser homem caralho É muito mais do que ser adulto Essa aqui é a parada Essa fita que cê não entende Tá ligado que é o conselho do dentido A respeito contava são seis Sabe o que esse homem É virimar Você tem coragem Pra colocar o nome na foliá E tu entende essa fita, meu mano Porque agora a ideia consome Ele quer falar sobre idade Homem é da comida do repito Olha a mãe, cê voltou nesse assunto Vai barulho aí, família Pra batalhar com cê demais, hein? Tá ligado, chico Piquem cê no tabulhão Um aparecimento Girados Temos o predito? Em três Dois Um Meu mano lá E eu e meu mano Quirua Para aproximar Poder Mais barulho Poder cair por mim Minha família É sem maldade Os moleque É sem que não